Doutor Roberto, o senhor já está com mais para a eternidade do que para a vida. Doutor Roberto, será que o senhor não vai convencer os seus diretores? Será que o senhor, a sua esposa que está vivendo, os seus filhos que vão tomar conta da Rede Globo, será que este homem que seu pai morreu, o senhor tinha 23 dias de jornal, não sabia nada de jornal? Como eu já disse, o senhor se tornou um dos homens mais importantes do país, conversa com o presidente quando quer, é quase amigo e irmão dos ministros, é admirado pelos seus funcionários, os artistas gostam muito do senhor e o senhor é um homem polido, o senhor é um homem que não precisa de mais nada, precisa de estar em paz com Deus, para que Deus o receba logo logo nos seus braços.